A gente está extremamente feliz, primeiro de estar voltando aqui depois de dois anos, pessoalmente, rever os associados, encontrar os associados e fazer uma apresentação dos resultados. Sempre a gente fez, infelizmente por conta dessa pandemia, nós ficamos dois anos sem fazer. E a grata satisfação é trazer bons resultados, bons números para a região, com uma boa performance, principalmente não só da nossa cooperativa, mas dessa agência em si de Alto Gás. Agência que hoje, diferente de todos os anos, hoje nós conseguimos um resultado, nesta data, de quase um milhão de reais de resultado líquido já, no decorrer desse ano. Um incremento de mais de 600 associados já esse ano. Então, as entregas estão muito bacanas. E a nossa cooperativa também trouxe como um todo um resultado até o mês de agosto, de mais de 24 milhões, sendo que a gente anseia fechar o resultado anual próximo a 40 milhões de reais. Então, quando a gente fala resultado, é algo que a gente quer dizer de distribuir esse resultado para os associados. Aí a gente fala um pouquinho da diferença entre uma instituição financeira e uma instituição financeira cooperativa. Uma sociedade de poucos acionistas para uma sociedade de pessoas. Então, o Cicred é isso. A gente vem aqui num outro momento, onde a gente apresenta o resultado e aí pergunta para os nossos associados para onde que eles querem a destinação do resultado, o lucro do negócio. E o bacana é dizer isso aqui, que este ano, dia de 2022, a gente fez a distribuição do lucro de 2021 e só aqui em Alto Garças nós distribuímos 500 mil reais, pouco mais de 500 mil reais. Então, o dinheiro do Cicred, que dá um resultado positivo, a gente devolve para a comunidade. Então, isso é extremamente positivo. E a gente mostra através de outras ações, projetos sociais, ambientais, educacionais, esportivos, que o Cicred é diferente também. A gente não está só preconizando entregar produtos e serviços, às vezes taxas menores para os associados. A gente tem um envolvimento em si com a comunidade. A gente tem um envolvimento onde que a gente quer que a sociedade se desenvolva junto com o Cicred. A gente melhore a qualidade de vida aonde a gente está inserido. E a gente vê essas respostas aqui. E o que eu trago para essa comunidade, para Alto Garças, é isso. A nossa cooperativa vai ser do tamanho que a comunidade queira. Então, a gente mostrou aqui alguns resultados de agências, como, por exemplo, Pedra Preta, que a gente está entregando este ano uma belíssima agência. Por quê? Porque mais associados acreditaram, vieram. Uma cidade lá de 17 mil habitantes já tem mais de 5 mil associados. Então, aqui está caminhando muito bem. Nós temos 3 mil associados, numa sociedade de 12 mil pessoas. A gente pode avançar. A gente está com 20, 25% de associados. A gente tem ainda um caminho de 70%, 75% para buscar. Pessoas que vão entender que o sistema cooperativo, em vez de fechar as portas, como outras instituições, tem aberto portas. Tem contratado pessoas. Esse ano a gente contratou mais de 150 colaboradores. Já estamos com um quadro de 370 colaboradores. E viemos fazendo a diferença. Então, obrigado a vocês pelo apoio de sempre. Obrigado, Alto Garças, por acreditarem, por estarem conosco, de fazer esse negócio cooperativo crescer. É extremamente importante também, necessário, essa transparência da cooperativa com os seus associados. Sim, a gente faz questão, porque, assim, a gente, quando os assuntos são deliberativos, a gente coloca no nosso site, a gente apresenta antes. O associado tem condição de olhar item a item, principalmente os itens que demandam uma auditoria de dados, de números, de balanços. Então, a gente traz todos esses números e, juntamente, a gente tem as análises e os pareceres das auditorias. Então, assim, com muita seriedade e transparência na condução. E acho que é por isso, né? Por isso que o Cicred vem crescendo desse tanto, porque as pessoas estão acreditando no negócio, o negócio vem dando resultado, porque é isso, é a confiabilidade de ambas as partes. Esse conjunto, como você falou, essa união do associado com a cooperativa é extremamente importante para os números cada vez mais aumentarem, né? Aí, assim, a gente tem plena convicção que é um negócio que ele gerando resultado, ele entregando esse propósito de ser diferente, é algo que não veio para acabar amanhã. É algo sustentável, né? É algo pereno, né? Que ele vai ter uma perenidade, porque o bacana disso tudo, assim, qual a instituição financeira que vem aqui mostrar seus números, o que tem feito para a sociedade, quais as entregas. Então, isso a gente não vê. Então, o Cicred vem isso. E vem a gente, né? Que somos dirigentes. A gente vem perguntar para os associados, você está satisfeito, não está satisfeito, o que te intriga, o que te incomoda, onde a gente pode melhorar, porque é aquela história. Está bom, está bom, mas se você fala assim, não tem onde melhorar, está perto de ficar ruim. Então, está bom, mas vamos ajustar mais algum processo, mais algum detalhe, vamos caminhar para que esse negócio fique mais forte. A gente nota também a participação do Cicred, não só em questão de valor, de moeda, de dinheiro, e sim com projetos sociais, como Recuperando Nascentes, que é um evento muito forte, tradicional do Cicred. Inclusive, presenciamos um uns dias atrás. Isso é muito benéfico também, né? Isso é uma característica do Cicred, não a sua instituição financeira, mas como também humanizar, né? A gente tem esse, né? Que está dentro da nossa essência, né? De fazer essas entregas, de procurar uma melhoria em todos os aspectos, né? E a gente entende que o que a gente faz, eu sempre falo isso, o projeto Recuperando Nascentes. A gente já recuperou 95 nascentes, já plantamos mais de 128 mil mudas, e vai falar assim, ah, mas o projeto Recuperando Nascentes vai salvar o planeta? Não. Mas o projeto Recuperando Nascentes, ele vai dar bons exemplos, já deu muitos bons exemplos. Então, você pega um produtor, onde ele tem diversas nascentes a ser recuperada, a gente vai lá e mostra dentro das técnicas como é que tem que se fazer, e depois ele replica dentro da propriedade dele. E hoje a gente sabe, água é vida, ninguém vive sem ela. Então, a importância disso. Temos os nossos programas, né? De educação financeira, que ajuda aquele princípio da educação, né? Para você se controlar, se organizar financeiramente. É um programa muito bacana que a gente tem desenvolvido. O União Faz a Vida, que é uma... que a gente, junto com a Secretaria de Educação, Prefeitura, a gente vai para dentro das escolas e ajuda a desenvolver uma educação investigativa, assim, aonde que o aprendizado, ele encanta, sabe? Então, a gente já implantou esse programa em São José do Povo, e em breve, né? A gente está trazendo ele aqui para Alto Garças e outros diversos projetos, né? Que é o Programa Crescer, que é para entender um pouco mais do sistema cooperativo. E a gente tem um projeto que está saindo do forno, que é as Eco Barreiras. A gente tem ideia de iniciá-lo já o ano que vem em Rondonópolis, no Rio Ararial, que é para retirar os sólidos do rio. Para o Rio Ararial entregar uma água melhor para o Rio Vermelho, que entrega para o São Lourenço e banha o Pantanal, mas uma água mais limpa. Então, a gente está muito feliz e esses programas e ações mostram que a gente não é simplesmente uma entidade, uma instituição de produtos e serviços. A gente é muito além disso, né? A gente é muito além de algo financeiro. A gente é algo de transformação. Quem coopera, cresce. Sem dúvida. Quem coopera, cresce. A gente é muito além disso. Obrigado.